Eu sei que aquilo me abriu uma porta que eu não conhecia Que era navio de cruzeiro, primeiramente E o segundo seria o barco Eu falei, poxa, eu quero ser aquele cara O que eu preciso fazer para ser aquele cara? Eu perguntei, na época, eu perguntei para o meu manager Ele falou, é difícil você mudar de departamento Especialmente aqui dentro, não tem como, não tem como, não tem como O que aconteceu? Desembarquei Fui chamado para uma outra companhia Que se chama Island Cruises, que não existe mais E eu trabalhei ali como Head Buffet Trabalhei como Buffet Steward e depois como Head Buffet Mesma coisa, mesmo trabalho que eu tinha que fazer Só que o contrato ali foram seis meses ou sete meses E a companhia era de Londres E foi meu primeiro salário em Libra Estrelina A gente ganhava em Libra Estrelina na época Que top! É, e aí eu lembro que eu ganhei muito dinheiro Mas eu gastei muito dinheiro ao mesmo tempo Mas o que eu fiz? Nesse segundo contrato, por terceiro Eu falei, mano, eu não vou mais voltar no restaurante Então o que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro e investi em mim Então eu fui para Amsterdã E fiz um curso de mixologia que se chama EBS European Bartender School Então eu fiz a mixologia básica, a mixologia mediana E me formei como Master Mixologist Desculpa, mixologista avançado Saí de lá e apliquei para a MSC Na MSC eu entrei como Bar Server Isso era na antiga Fato Brasil Que era do Fabrício, que era daqui a fora hoje em dia E eu lembro que eu embarquei Eu acabei sendo professor dele Na época e eu acabei embarcando Fiquei oito meses no contrato Tentei como Bar Server Ou Bar Waiter, whatever E dois meses do meu primeiro contrato Que foi o único também com a MSC Eu subi para Bartender Porque eles viram que eu tinha cacife para isso E eles viram também que eu tinha Que eu tinha, como é que fala? Eu tinha escola Eu tinha um know-how, vamos falar dessa maneira E aí